O primeiro-ministro espanhol visita a capital Kiev, Ucrânia. O objetivo é proteger quando o conflito entre a nação grua e durar quase a fulano gruão. O chefe do gabinete-executivo espanhol e a Madrid informa que a presidência de Sánchez e a capital ucraniana acompanha o primeiro-ministro dinamarca que o apoio não suporta para a Ucrânia. Além de ser uma semana contada, o governo espanhol anunciou que Sánchez se tornou a viajar para a Ucrânia mas também a termina data fixa, que a razão assegura a viajar o sucesso do fato indeterminado. O chefe executivo espanhol e dinamarca, o que o ter passo aqui é que a liderança europeia Sira-Haloona que deixou a visita para Kiev desde a maior invasão de Rússia para a Ucrânia que a gente tem que fazer um ano de fevereiro de 19 de novembro e que a gente tem que fazer uma relação bilateral com a Ucrânia. Turdados deve forçar a Organização das Nações Unidas com a Operação Militar Especial deve lançar a Força da Rússia desde o fulano de fevereiro de Luba que matou na cidade de um civil reunião de Rússia mas também não me refere a ser claro que há sinal de atua para a fundo entre a Rússia e a Ucrânia. Invasão russa deve ter condenado a uma casa de comunidade internacional responde para o acto de Hira-Hane nação para a comunização de economia para Moscou não envia equipamento fundo para o reforço da Ucrânia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.